Está começando Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje eu converso com o lexicógrafo Mauro Vilar, que é diretor do Instituto Antônio Ais e responsável pelo dicionário Ais da Língua Portuguesa. O assunto do programa de hoje é justamente esse, dicionário. Daqui a pouco eu volto. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa, nossa língua. O Nossa Língua Portuguesa de hoje recebe Mauro Vilar, que é lexicógrafo. E eu começaria pedindo ao senhor, pedindo a você, eu vou tentar dizer a você, que explicasse ao público o que faz exatamente um lexicógrafo. Bom, é um especialista em fazer dicionários, simplesmente eu quero dizer isso. É uma especialidade em que não existe formação no Brasil, como sabe, e todos os lexicógrafos que ouvem na língua portuguesa não tiveram especialmente esse tipo de formação. Nós hoje em dia contamos com uma bibliografia grande e a formação é feita através disso. Mas essa palavra quer dizer isso, né? É, ao pé da letra, o léxico, são as palavras, né? O vocabulário, tudo que compõe a língua, o grafo, vem de grafar e tal. Quer dizer, o trabalho específico do lexicógrafo vem a ser pegar palavra por palavra e colocar no canal. Exato, é a descrição das palavras. E como é que a gente chega a isso? Como é que a gente chega a conclusão? Esta sim, esta não, esta entra, aquela não entra. Como é que é feito isso? A lexicografia não é uma ciência, é uma técnica. E os dicionários mais antigos foram feitos há 6.500 anos. 6.500? De maneira que já há uma tradição de como fazer dicionários razoáveis, que nós seguimos ainda com erros, ainda com muitas dificuldades, mas esta técnica está implantada. E a questão é escolher-se uma ou outra técnica, porque há mais de 140 maneiras de fazer dicionários. A variedade é muito grande. O dicionário que nós estamos fazendo é o dicionário que os senhores costumam conhecer, é o dicionário chamado de língua geral. Ele poderia ser de bilíngue, ele poderia ser especializado numa questão apenas como botânica, ou ele poderia dizer respeito a um período de tempo da língua. O nosso dicionário é diacrônico, ele pega a língua desde a língua antiga, anterior a Camões, um pouco sobre isso naturalmente, não é? Também a língua depois de Camões até o século XIX e consideravelmente a língua moderna, que é a que cresceu em números de forma mais abarcante. Já que você disse aí o dicionário é diacrônico, vamos explicar para o telespectador. O dia de diacrônico é o mesmo de diagonal, por exemplo, através, que passa, e crônico de tempo. Com mais ênfase na língua de um século para cá. A nossa cronicidade pega o português desde as origens. Nós temos palavras desde o século IX até recentíssimas palavras feitas agora. Por isso ele é diacrônico, ele vem através do tempo. Há dicionários sincrônicos que são aqueles que você estipula que de 1945 até 1990 vai fazer um levantamento completo e fará um dicionário sobre isso. Ele não é um dicionário desse gênero. Mas é exatamente o que você está dizendo. Bom, antes disso, eu gostaria de saber das pessoas, como elas consultam os dicionários. Nós vamos ver aqui uma matéria. Vamos ver se as pessoas têm o hábito, se não têm, se sabem consultar, se não sabem. Vamos ver. Marina, você costuma usar o dicionário? Às vezes, para procurar algumas palavras, se está fazendo algum trabalho. Você sabe usar o dicionário? Sei. Basicamente, o que precisa para procurar uma palavra? O começo, a primeira letra. É. A primeira letra, aí você procura, está em ordem alfabética. E você sabe como se consulta um dicionário? Ah, eu aprendi. Eu vejo como começa a letra e procuro. O básico é pelo começo da letra? Isso. A gente aprende a usar o dicionário aonde? É no primário, não é? É. Pessoal, você lembra de já terem te explicado? Nunca me explicaram isso. É só dedução. O que vem logo depois do estilinho? Vem SM. O que é? Substantivo? Não, seria? Você não está acostumada, né, a olhar essas letrinhas? Letrinhas, não. Você acha que as pessoas estão acostumadas a olhar essas letrinhas? Não, porque tem uma tradução do que significa cada uma, né, no começo do dicionário. Então, se você precisa saber o significado, você recorre. Mas nem sempre o que você quer saber é só o significado da palavra, não qual o sentido dela. Se ela é um substantivo masculino, um substantivo feminino. Mas isso ajudaria aonde? Você consegue imaginar quando que te ajudaria a saber se é um substantivo masculino, um adjetivo? Quando você está fazendo um trabalho, por exemplo, em português, e você precisa analisar uma palavra, você olha isso. Agora, por exemplo, se você não sabe se a palavra serve tanto para homens quanto para mulheres, sem flexionar. Será que isso responde? Não sei, eu não procuraria, eu não ia pensar em procurar no dicionário. Ah, mas essas letrinhas responderiam, porque se é um substantivo masculino e feminino, não flexiona. Ou seja, no final das contas, é muita informação, né, não só o significado da palavra. Muita informação, eu acho que teria que ser um modo mais prático, você está procurando, ter acesso direto às informações. Não ficando indo em uma palavra, volta para o começo para ver o que significa aquele SM, o Enton, vai indo e voltando. Você acredita que é mais... E ter links mais diretos, eu acho. Como se fosse um computador, né? Mais ou menos. Uns links. Uns links. Você acredita que as pessoas sabem disso? Olha, acho que nem todo mundo. Nem todo mundo deve saber. Pois é, Mauro, é realmente necessário que haja nos dicionários todas aquelas letrinhas? Ou é possível fazer um dicionário sem essas letrinhas? O dicionário dá muitas informações que, eventualmente, não são a pergunta que o leitor vai fazer. Mas acontece que os leitores são muito variados e fazem perguntas muito variadas. E ele tem que ter resposta para todas. De maneira que, eventualmente, o leitor quer saber se aquilo é um substantivo ou se é um adjetivo, se, além de adjetivo, ele é adverbio, ou se ele é um substantivo só feminino ou de dois gêneros, e por aí vai. Mas, às vezes, a pergunta não é essa. A pergunta é a forma correta de escrever aquela palavra. É extremamente comum que as pessoas consultem o dicionário como se fosse um vocabulário ortográfico, para saber. E por aí vai. O nosso dicionário, por exemplo, tem a data em que a palavra entrou na língua. Isso é uma pergunta que, obviamente, não muita gente fará ou faria. Mas ela importa porque a organização dos verbetes, ou seja, a descrição dos sentidos de cada palavra dessas, é feita a partir do primeiro sentido que entrou em português. Dessa forma, você pode desenvolver o sentido global da palavra como se fosse uma árvore, cujas raízes são a etimologia. Ela gera um tronco e desse tronco saem galhos e outros galhos menores. E a gente vai mostrando como a palavra se desenvolveu, eventualmente, datando cada acepção dessas dentro do verbete. Às vezes acontece a gente poder fazer isso. E mostrando que isso é um sentido figurado daquele. Esse aqui aconteceu por metonímia daquele. Enfim, são uma série de informações que não é preciso que seja essa a palavra do leitor. Mas como haverá leitores que perguntam esse tipo de coisa, essas respostas estão nesse cenário. E mesmo assim, mesmo para o leitor que só quer saber a grafia, se ele não souber, se ele não tiver paciência, se ele não tiver um segundinho a mais de tempo, ele pode cair do cavalo. Por quê? Porque se ele quiser saber se incipiência é com S ou com C, por exemplo, não adianta nada. Como o C vem antes do S, ele acha primeiro incipiência com C. Se ele não tiver um tostão de paciência para ir até o fim, para a lei, para encontrar aquela observação, confronte, que em geral vem com C, F, confronte e incipiência com S, ele vai achar que incipiência se escreve com C ou só se escreve com C e vai errar, talvez, porque no caso dele, do texto dele, fosse a grafia, a grafia fosse com S. Ah, esse problema existe. Além do mais, é um prazer tão grande ler um verbete, porque você aprende coisas inesperadas, né? É verdade. Cada palavra é um universo inteiro de informação que você tem ali e ela leva você a lugares distantes, você nem pensa, é muito divertido e é preciso fazer essa viagem inteira para se entender a palavra toda. Bom, eu quero entrar numa questão delicada. Consultei o vocabulário ortográfico da academia e encontrei necropsia. No mesmo vocabulário encontrei autopsia com a observação, confronte autopsia do verbo autopsiar. E encontrei biópsia e biopsia como substantivos. No Aurélio também só se dá necropsia, não se dá necrópsia. No Aurélio se dá biópsia e biopsia como substantivo. Mas, no Aurélio se dá autopsia e autopsia como substantivo, por exemplo. Como lidar com isso? Qual é o critério para estabelecer se vale a dupla num caso, por que não vale na outra, se a pronúncia corrente é variada ou até tende para um lado, não tende para o outro? Qual é o critério? Não há julgamento de valor quanto à língua, porque a língua é de quem a usa. Os dicionários, como o padrão dela é o padrão culto, eles optam por desenvolver a explicação da palavra naquilo que está mais próximo do étimo. E, por essas razões, varia esse acento. Essas questões estão extremamente bem delineadas e explicadas no dicionário nosso. Todas essas palavras entram, sejam como variantes, sejam como sinônimos. E a descrição da razão pela qual a opção foi feita por aquela forma é clara também. Mas isso não é um julgamento nunca de valor. Se o sujeito de biópsia, ótimo, não me importa. Realmente, a forma de biopsia é a forma mais concentrânea com a origem etimológica da palavra. E é por isso que o dicionário terá, eventualmente, eu não sei nesse caso, porque nós também fazemos concessões, a palavra é tão usada daquela forma que não há razão para você obrigar o leitor a ir à palavra que ele está procurando e depois voltar para outra, porque é onde está ele. Mas, eventualmente, acontece isso. Nenhum dicionário registra, por exemplo, cateter. Todos dão cateter, o vocabulário da academia dá cateter. O dicionário WISE vai dar o quê? Ah, cateter, certamente. Cateter. Porque isso, a norma culta exige que você, o sujeito pode procurar no dicionário Minas. Não encontrará. Entendeu? A razão é a mesma. Se isso trata de um erro, palmarra, não há razão. Mesmo com todos os médicos dizendo, todos não, porque uma vez brigaram comigo aqui, eu disse todos, aí mandaram fax aqui, eu sou médico e não digo cateter, eu digo cateter. Mas acho que mais da metade... Você tocou em duas causas que são excelentes, porque o que eu estou dizendo parece que há o sim e o não, o certo e o errado. É claro que há zonas tenebrosas... Sim, e como? Em que os limites não são muito claros. Eu estou dizendo o que é o partido filológico que os dicionários tomam e a razão pela qual eles fazem. Mas, eventualmente, eu não faço um dicionário sozinho. Um dicionário como o nosso, mais de 100 pessoas trabalharam. E eu, em geral, dou a linguagem geral de expressão, a gramática de exposição do dicionário. Mas eu não sou capaz de ler 220 mil verdades e muito extensos. E o que ocorre, então, é que, eventualmente, alguém tomou partidos que não seriam os que eu teria tomado. Se eu vir, eu volto àquilo. Mas alguma coisa escapará. Mas isso é humano, porque não é uma obra feita por deuses. Ainda bem. Por homem, a gente tem erros. E, além do mais, fatale de trovata los bali. Ou seja, feito o dicionário, aposto que, quando ele estiver pronto... Ineditável. Disso, ninguém escapa. É, não. Previsão para o dicionário chegar às livrarias, para que seja possível tê-lo em mãos. O grande dicionário do mestre Antônio Ais, para quem não sabe. Eu não posso nem dizer o que mestre Antônio Ais foi, porque é mais fácil dizer o que ele não foi. Ele foi um grande linguista, um grande filólogo, foi um grande dicionarista, um grande enciclopedista, foi um excelente gourmet, um grande enólogo e por aí vai. Tratou de vários assuntos com muita competência. Seu tio, Antônio Ais. É, ele tirava muito prazer da vida. É. Quando poderemos ter esse dicionário em mãos? O meu lado é a confecção intelectual dele. Ela termina quando estava previsto, que é setembro. Esse dicionário continua sendo produzido fisicamente. Ele vai se transformar em livro, se derrubar, etc. E imagina-se que isso leve mais uns três meses, uma coisa assim. Fim do ano, começo de 2001. Fim do ano, começo de 2001. Tá bom. E aí, quando o dicionário estiver pronto, quem sabe possamos trocar mais algumas palavras sobre o filho posto no mundo. Perfeito, com muito prazer. Então é isso, estamos aí. Eventualmente você poderá apontar algum erro desse. Isso, disso ninguém escrava. Estamos abertos. Ainda bem, né? É isso, Mauro. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer. A nossa língua portuguesa vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Você sabe o que é jargão, não é? Linguagem específica de um determinado território. O jargão futebolístico, o jargão de um certo esporte. O jargão de determinada área do saber e por aí vai. Se você gosta de música, se você gosta de ópera, deve estar acostumado a ler e a ouvir certos termos que não vêm da língua portuguesa. Vêm de uma língua de um país que para nós é muito próximo, né? Tem tudo a ver com a nossa formação. Eu vou chamar o Capelli, o James Capelli, que vai falar um pouco dessa língua da música. Vamos ver. Uma orquestra em ação é uma beleza. Não existe aparelho de som que supere a emoção de acompanhar os músicos ali, ao vivo. Há uma harmonia incrível entre os instrumentos, o maestro e os músicos. Para o som sair bonito, eles passam por muitos ensaios. Conversam bastante, discutem as obras e a interpretação. E aí entra uma questão interessante para a nossa língua portuguesa. Como será o papo dos músicos de orquestra durante os ensaios? Será que eles têm gírias e expressões características da profissão? Tem, tem. Bastante peculiar. É até interessante quando nós estamos conversando só com músicos e uma pessoa de fora fica um pouco boiando. Para dizer uma gíria meio antiga. A gente tem alguns termos que, se a gente falar por aí, ninguém vai entender absolutamente nada. Por exemplo, se eu disser aí que os metais estão rasgando, o que será que vocês estão entendendo por isso? O que vocês vão entender por isso? Os metais estão rasgando. Então é quando os caras estão tocando muito forte, né? Que eles tocam muito forte. Por exemplo, os violinos miando, alguma coisa assim. Pô, tá meio miado esse som, né? Então é quando a gente, a própria palavra diz, né? Quando tem um som meio estranho assim, né? No caso das trompas, existe o escrocar, né? E no caso das clarinetas também, existe o guincho. Então existe até um grupo chamado sujeito a guincho. Porque às vezes acontece alguma coisa na nota que dá um negócio assim, dá uma guinchada. Já se flagrou usando os termos daqui, fora, e as pessoas ficam com aquela cara de interrogação? Acho que talvez, assim, fala mais piano, alguma coisa assim. E a pessoa não entende, né? Presto, prestíssimo, andante, alegro, ma non molto. Parece que o idioma italiano exerce uma forte influência sobre o jeito de falar dos músicos eruditos. É uma coisa universal, né? Eles usam os termos italianos desde que existe a música. Eu acho que eles já começaram a usar os termos italianos. E foi o termo que todos usam. A não ser os alemães que, né? Os alemães gostam de usar os termos deles mesmo. Os alemães mais modernos, depois de Wagner, Mahler, né? Que eles usam em alemão mesmo, né? Aqui fica aquela coisa que ninguém entende nada, né? Inclusive, Eleazar de Carvalho tinha uma coisa engraçada quando ele lia os termos em alemão. Que ele, por exemplo, Langsam, né? Em alemão, ele vivia, ele transformava tudo em português. Ele chamava de lasanha. Então, eu falava, lasanha, lasanha. A música erudita usa muito a linguagem, a língua italiana, por exemplo, né? Os termos largo, adagio. Como deu pra notar, os músicos disseram que o italiano é o idioma da música. E está aqui o maestro Edson Leite que vai confirmar pra gente e explicar o porquê do italiano ser a língua corrente entre quem toca. O italiano realmente é a língua que predomina por uma convenção que vem já desde o período barroco, talvez até um pouco antes. O italiano era uma língua forte porque a gente tinha a Itália com uma música muito forte e com músicos muito fortes. A música italiana era muito apreciada e todas as cortes tinham, todas as cortes da Europa, do mundo ocidental, tinham músicos italianos a seu serviço. Então, era comum que eles estivessem padronizando pra língua deles. É uma língua fácil, com muitas vogais e uma língua muito usada no canto. A ópera usava basicamente o italiano também. Então, ficava fácil os cantores entenderem italiano, os maestros, os músicos. Tinha muito intercâmbio também entre os países. Então, os músicos italianos, os violinistas, podiam estar tocando na Alemanha, na Inglaterra. E isso fazia uma língua comum acelerar o trabalho, o ensaio, facilitava muito. Mais ou menos como é o inglês hoje pras conversas mundiais. Os termos principais em italiano das partituras são os andamentos, ou seja, a velocidade com que deve ser executada a música. Então, por exemplo, o alegro, que quer dizer alegre, uma peça rápida. O adagio, que quer dizer lento. O largo, que quer dizer largo, distanciado, uma nota da outra. O presto, que quer dizer muito rápido. São esses termos basicamente que vêm escritos quase sempre no começo da partitura, na hora que tem uma mudança de andamento. E que a convenção determina que sejam em italiano. Figaro, 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 mamma mia! Portanto, na música erudita, a língua corrente tem aquele sotaque dos imigrantes que vieram do país que parece uma bota. Certo, Pascuale! Justo, Capelli. Justo, justo. É justo, sim. Aliás, até quando aquele músico disse que o maestro Eleazar de Carvalho, para brincar com o alemão, acabava usando lasanha, para aquele termo alemão que eu não sei repetir, mas que quer dizer lento, devagar, ele usava lasanha, que na verdade é a palavra italiana. Até nisso, até para brincar, na música acaba se chegando ao italiano. Chico Buarque uma vez escreveu uma música muito bonita, com açúcar, com afeto. Na letra ele dizia, alegro manontropo. Essas expressões já invadiram, sim, outros territórios, e é bom que você se habitue a elas. O maestro lá explicou direitinho o significado de algumas, outras ficaram sem explicação. Justamente o manontropo, mas não muito, mas nem tanto. Alegro manontropo, alegro, mas nem tanto. O vivace, que é vivaz, acho que dá para a gente entender quase todas, se fizer um esforço. Afinal, italiano e português vêm do mesmo berço, são línguas que vêm do latim. Mas de qualquer maneira, se você quiser se aprofundar nisso, você pode tranquilamente chegar lá com um pouquinho de esforço, com um pouco de pesquisa, você descobre. É isso. Nossa língua portuguesa. Você viu no programa de hoje uma conversa com o Mauro Vilar, que é lexicógrafo, ou seja, que organiza, produz dicionário. Está produzindo o dicionário UAS, da língua portuguesa. Por falar em dicionário, eu vou chamar aqui o Lulo Santos, que vai cantar um trecho de uma canção. E nessa canção há uma palavra e a gente vai voltar a falar de dicionário. Vamos lá. Você ouviu um trecho da canção Aviso aos Navegantes, do próprio Lulo Santos. Lá pelas tantas, a letra diz assim, procuro no dial, como disse o Lulo. Dial. Essa palavra, que vem do inglês, na verdade é de origem grega. Dial está no Aurélio, sem a setinha negra no dicionário Aurélio. Aquela setinha, aquela flechinha negra, indica que a palavra é estrangeira e usada na sua forma estrangeira e pronunciada como na língua de origem. Essa palavra aparece no Aurélio, aparece em outros dicionários, no Micaeles, por exemplo, aparece sem a setinha, o que nos leva a concluir que a pronúncia é igual a nossa. Dial e não dial, que é a pronúncia inglesa. Estranhamente, o vocabulário da academia não registra dial com esse sentido, o sentido do botãozinho lá que se usa para trocar a estação, trocar a emissora. Agora, é importante saber também que no dicionário consta dial com outro sentido, além desse. E qual é o sentido? Diário, quase que eu falo, quase que eu falo, não, eu falei, né? Eu ia dizer dial equivale a diário, acabei aqui dizendo já de cara diário. Diário e dial são sinônimos, é isso mesmo, são sinônimos. Dial pode ser um adjetivo, isso está nos dicionários e também está no vocabulário ortográfico da academia. Nós continuamos falando de dicionário, agora eu chamo a Elba Ramalho e o Alceu Valença, que vão cantar. Alceu Valença e Herbers Azul, com a Elba e o Alceu. A letra lá pelas tantas diz assim, provocasse sua compaixão. Ah, se meu desejo voasse como ave, como pássaro, lhe caçasse em toda parte, provocasse sua compaixão. O exemplo aqui não é difícil, imagino eu, mas vale a pena dizer que no dicionário a palavra provocar aparece com mais de um sentido. Isso é a tal da polissemia, poli quer dizer vários, muitos, semia, da raiz de semântica, de sentido, de significado. Provocar é um verbo polissêmico, tem mais de um sentido. Provocar pode ser desafiar, dirigir provocação, mas provocar também pode ser causar, ocasionar alguma coisa. E eu acho que esses dois sentidos são perfeitamente perceptíveis, mas vale a pena, como dica para você, ao procurar uma palavra no dicionário, não parar logo. Leia tudo, leia o verbete todo. Aprenda que uma palavra pode ter mais de um sentido e veja quais são os sentidos possíveis. Um bom dicionário sempre ensina esse caminho. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua portuguesa.